Música Olá, morequinhos do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. A receitinha de hoje é feijão branco com linguiça tropeiro. Ó, de comer rezando, gente. Muito gostoso. É uma receitinha diferente que vai, ó, conquistar a tua família pelo estômago. Bora lá? Vamos começar a receita de hoje? Eu sei que vocês não gostam que eu fique falando muito, então eu tô fazendo vídeos com a introdução mais rápida, tá bom? Bora lá, então. Bom, pessoal, pra gente começar a fazer o nosso feijãozinho, já tô com a minha panela aquecida, vou colocar um fio de óleo. E vou começar a dar uma selada nas nossas carnes. Aqui eu tenho linguiça tropeira, linguiça calabresa e bacon. Vamos deixar ela aqui até ela dourar. Pronto, pessoal, já tá bem fritinha. Tem gente que gosta de deixar pra temperar o feijão depois de cozido. Como é que se trata de feijão branco, eu já vou colocar já o alho e vou colocar a cebola pra fritar aqui, pra incorporar melhor o sabor no feijão, tá? Vou colocar uma pimentinha dedo de moça também. Coloquei metade de uma cebola pequena, quatro dentes de alho e uma pontinha da pimenta dedo de moça, que é opcional. Vamos colocar o feijão agora. Tô colocando um copo de requeijão, tá? Pronto, pessoal, agora a gente vai colocar um litro de água aqui. Porque esse feijão branco, a quantidade dele, pra essa quantidade, exige um pouco mais de água. Porque ele demora bem mais do que o feijão normal, tá? Então tá aqui. Nós vamos tampar agora. Vou colocar aqui duas folhinhas de louro. Vamos tampar. E aí você vai marcar assim que você fechar a tampa, que pegar a pressão, você vai marcar uns 30 minutos. Vai depender, gente, o tempo da marca do feijão que você tá usando, tá? Porque tem feijão que é mais molinho, mais durinho. A hora que der o tempo, eu abro a panela pra mostrar pra vocês. Até já! Pronto, pessoal. Meu feijão já está cozido. Agora eu vou deixar ele pra reduzir o caldo, tá? Porque eu gosto do caldo bem grosso. Já coloquei sal. E agora eu vou colocar os meus temperos, que nada mais é que orégano e pimenta do reino. E aí na sua casa você pode colocar o tempero que você quiser, tá bom? Assim que ficar no ponto que eu quero o caldo, eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final. E esse é o resultado do nosso feijãozinho saboroso. Eu queria que esse vídeo tivesse cheirinho, gente. E vocês não iam aguentar de vontade de comer essa gostosura. Interaja aqui com o canal Cozinhando com o Leandro, tá? Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Que tipo de receita você quer que o Lerê traga pra vocês. Não esquece de deixar o like. De compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais. Pra ajudar o nosso canal que tá começando agora, tá? Olha aqui que delícia, gente. Vou mostrar a textura do molho. Agora é só servir pros seus convidados. Porque agora você sabe fazer um feijão. Beijoca no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.